Não pode me vaiar, eu não ligo não, cara. Eu gosto de conversa. Ô Neto, onde é que essa equipe pode chegar ainda no campeonato? Vai chegar muito longe, eu acho que... Nessa equipe é uma equipe que vem demonstrando isso, a gente vem jogando de gol para gol para todo mundo. Acontece que tem hora que a gente perde, não tem jeito. Tem hora que as coisas não acontecem, tem hora que a bola bate na trave, tem hora que a bola não entra. E hoje, graças a Deus, a bola entrou. A gente vem trabalhando forte, cara, para a gente conquistar. Mas a gente vai chegar, a gente vai ter esse caminho na Libertadores, se Deus quiser. Ô Neto, o que é que passou pela tua cabeça no momento da comemoração ali? Você lembrou dos oito jogos que você estava sem fazer gol? Como é que foi esse momento depois do gol marcado? Tranquilo. Podia passar dez, o esporte ganhando, tudo tranquilo. Mas aí gostou de fazer gol, né? A comemoração é sempre boa, um alívio, uma coisa legal. Meu pai para de ficar me ligando, me xingando. Tudo isso é legal. Então, para mim foi bom, foi bom fazer o gol. E foi bom, Danilo, fazer o gol. Uma pena que o Diego machucou, uma pena que o Wilson também sentiu. Então, o grupo nosso é muito bom, cara. O grupo nosso é muito amigo. Frescando, morreu? Jamais, pô. Vou fazer mais duas coisas aí que eu volto, cara.